A cura verdadeira para a criança ferida, Andrei, existe este alívio na alma? Depende do que você está chamando de cura verdadeira, Kelly. Se você está perguntando assim, Andrei, as nossas feridas, elas desaparecem para sempre? Não. Às vezes elas vão nos acompanhar a vida inteira. Mas elas precisam doer a vida inteira? Não. Elas podem deixar de ser feridas abertas para virarem feridas menores ou cicatrizes diante daquilo que foi vivido. Então, você vai perceber, Kelly, que eu não trabalho com as palavras cura ou tratamento aqui. Porque nós não estamos num espaço que é médico. Nós estamos num espaço que é dos movimentos na alma. Aqui nós falamos de acolhimento e cuidado. E o que acontece quando a gente acolhe e cuida é que grandes movimentos de transformação podem acontecer. Também de cura. Por que não? Mas para muito além. Porque às vezes no conceito de cura tem um conceito de anestesia. Às vezes, para nós, a ideia de cura significa deixar de doer. Deixar de doer é parte do processo de cura, mas não representa cura. Quando nós olhamos para nós, nós podemos acolher aquilo que vive dentro de nós. Então, há coisas da minha infância que, mesmo eu trabalhando há muitos anos, elas ainda me incomodam em um certo nível. Mas hoje incomoda 10%, 5% perto daquilo que incomodava antes. Mas, às vezes, eu me lembro de alguma situação ou algum gatilho mexe com alguma vulnerabilidade minha e eu percebo uma pontadinha nas questões ali dentro. E o que é que acontece na hora que eu percebo isso? Eu percebo que continua doendo, eu percebo que ainda me move, eu percebo que ainda me afeta. Só que, rapidamente, eu faço o curativo. Rapidamente, eu me dou o que preciso. Rapidamente, eu assumo a postura que me ajuda no processo. Então, importante movimento no acolhimento e no cuidado de nós mesmos é saber que o processo é de empoderar a cada um no reconhecimento e na percepção das posturas que trazem paz. Esse é o conceito que eu trabalho, posturas que trazem paz. Você vai ver lá que o meu livro Atitude chama Reflexões e Posturas que Trazem Paz. Porque isso eu reconheço que é o efeito do acolhimento e do cuidado em nós mesmos. É a gente poder aconchegar aquilo que vive dentro de nós. Ok? Então, alívio na alma existe profundo. Alívio nós podemos experimentar. Tem uma frase na medicina que diz, né? Curar às vezes, melhorar frequentemente, aliviar sempre ou acolher sempre. Então, isso é um movimento que a gente faz no nosso processo de aula, tá? Curar às vezes, né? Curar às vezes, né? Curar às vezes, né?